Turma, tamo de volta com Andozo em História, presta atenção, hoje eu vou chamar um cara excepcional pra mim na minha vida, e pra vocês que assistem os vídeos aqui no canal, armazilho alemão, saúde e palmas, o alemão cabeça de kiwi, tem uma pessoa batendo, daí será, não, a gente já se falou hoje mil vezes, é pra fazer tipo, falsidade, é pra fazer tipo, também o dono do baú, hoje ele torce Jack Dennis e Canela, a Jack Dennis dá uma causa, alguma coisa pra nós, porra nenhuma, não dá nada, mas que é boa, é boa, e a gente já bebeu essa porra aqui, já, eita, pinga, cerveja, cachaça, hum, eu vou de um golinho que a noite tá longa, alemão, o cara responsável por 50% da minha carreira, entidade, certo, quantos paris você teve na vida, fala mal pra tomar com o seu, alemão, eu já tive sete bares na minha vida, e o primeiro começou aqui, e hoje é o sétimo aqui, ué, peraí, como assim? é, porque o primeiro foi aqui, daí eu vendi, fui pra outro, montei outro, fiz mais um, montei mais um, fiz outro e voltei pro mesmo lugar que eu comecei, onde hoje tá o armazém do alemão, foi aqui que eu comecei, e é aqui que eu vou terminar. Eita, profundo isso aí, né, mano, é o multiverso dos bares, então é o multiverso da loucura, multiverso dos bares, qual foi o primeiro bar que você teve aqui no Boqueirão? O primeiro bar que eu tive aqui, chamava Kaiser Bar, era um bar de quem? Era um boteco, era um boteco de lona, sabe aqueles tetos de lona, assim? No lugar do teto aqui, isso aqui era uma coisa, isso aqui hoje é chique, hoje é chique, perto do que eu já tive, era um bar de lona, sabe aquelas cortinas de... Sim, que vem descendo um negócio assim. Isso, que rola assim e tal, e pagodão, velho. Pô, pagodão é massa. Não, não é. Quantas pessoas cabiam aqui dentro? O pagode? Cara, no pagode cabia umas 120, nós botávamos umas 300. Na época não tinha negócio, que ano que era isso? Cara, em 1994. 90? Você é velho, né? 94, 29 anos de bar, velho. 29 anos de bar. Voltou indo pra 30 ano que vem. Tá, mas peraí. Samba, cagoto comendo aqui. Não, não, era pagodão, era na época da boquinha na garrafa, na boquinha na garrafa. Era um inferno, era um inferno. Aquilo era gente, 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 gente. Quantas caras de cerveja vendia por noite, mais ou menos? Ah, nós chegava... Por noite eu não lembro, mas no mês nós chegava a vender 500 caras de cerveja. E o que que é melhor trabalhar com pagode naquela época ou hoje em dia? Não, hoje em dia. Hoje em dia. Treta, treta do pagode, treta do pagode. Meu Deus. Quando não dava treta, faz arrumar. E que situação, mano? Os clientes? Não, era assim. Pagode, né, cara? É um monte de gente dançando, um monte de cara sarado, bonito, dançando, as menininhas rebolando em volta, alegria, até a hora que o cara mexe com a mulher do outro. Um cara de uma mesa mexe com a mulher do outro mesmo. Fudeu. E aí? Aí fechava o pau. Fechava o pau, era briga, grito, garrafata. Pra quem não sabe, o Luão, peço, eu abri um parênteses. Nessa época do bala, o irmão Jean contou as histórias, ele tinha um bastão de beijos bom. Tinha, os seguranças andavam com um bastão de beijos. Tinha seis seguranças na casa, velho. Cara, assim, ó, dentro do bar tinha 300 pessoas. Sim. Mas fora do bar tinha mais 500. Cara... Que queriam entrar e não cabia. Então você achava que seis seguranças dava conta de 500 pessoas brigando. Não, mas eram os malucos, né? Não, o segurança é o ramo. O segurança é o maluco, né? O Lito. Meu Deus, se você conhece isso, o Lito... O Lito era o segurança? Era o mais foda. O Lito. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu vi o Lito derrubar dez caras. Dez caras em volta dele. Cara com chave de roda, querendo bater nele. E o bicho derrubar todos. O bicho era foda. Tanto é que ele tem uma academia hoje de MMA, não sei o quê. Porque o bicho era foda. Não, primeiramente, me assombra o cara entrar no bar com uma chave de roda. Era bar de pagode, amigo. O resto. Isso foi o primeiro bar. Aí o segundo bar foi qual? Aí foi o Rooters. Rooters, que é aqui na frente do Armazém da Alemanha. Aqui na frente do Armazém da Alemanha. E aí, quantas pessoas cabem no Rooters? No Rooters a gente fez uma estrutura top, moderna, bonita. Que ano? Era o melhor bar do bairro. Isso foi em 98. 98. 98, montamos o melhor bar que tinha. Um dos melhores de Curitiba. Cabiam 400 pessoas no meu bar. A pior briga, teve briga no Rooters? Poucas, poucas. Ali nós já elitizamos. Hum... Mas nós elitizamos. Elitizou era aqui na frente. É, elitizamos. Só mudou lá na rua. É, exatamente. Mas nós queríamos a podreira de um lado e a elite do outro. Nossa senhora. Mas era metido. Mas era metido. Cobravam a entrada lá? Lá cobravam. Quanto? Era 10 conto na época. Nossa. Cara, isso em 98, 10 conto. 98, 10 conto é tipo hoje uns 50. É, não. É amigos. Lá era elite. Lá deu pouca briga. Agora, do lado de cá... É que o cara que paga... Eu acho que o cara que paga a entrada. Tem uns IBC, mas o cara que paga a entrada num bar equivalente a uns 50 contos, não vai pra brigar. Vai pra catar mulher, ou catar muito homo, ou fazer a porra toda. Terceiro bar, qual foi? Terceiro bar foi o Praia Bar. Nós montamos do lado do Rooters. Você montou concorrência? Você mesmo? Não, porque nós queríamos fazer um bar de verão. Ah. Nós trouxemos areia da praia. Compramos areia de matins. Peraí, mas... Praia Bar, amigo. Mas areia da praia precisa comprar? É. Você não pode ir lá e pegar uma escavadeira e trazer areia, amigo. Você tem que comprar. Um aprendimento... Um aprendimento. Um aprendimento. Um aprendizado de hoje. Então areia do mar não... Você não pode? Isso não serve saquinho de um quilo. É, isso ele dá aquela disfarçadinha. Igual os caras que fazem túnel quando eu fugi da cadeia. Bota num saquinho e vai escondendo. Mas tem uma fiscalização pra isso? Parei, não sabe. Desculpa, eu tô perguntando. Lógico, né, mano? Você não pode pegar um trator lá na areia da praia, cavocar, jogar num caminhão e ir embora, né, amigo? É, realmente. Alguém vai ver, né? E o bar da praia? O que é errado no bar da praia? É porque Curitiba não faz calor. Os idiotas achavam que... Mas ia ganhar dinheiro no verão. Só que o verão em Curitiba é 25 graus, né? É 25 graus e é só 3 meses. É, e a noite faz 12. Realmente. Quarto bar. Quarto bar. É o que há. É o que há na frente da Unisemp. Faculdade positiva. Eu só quero abrir um parênteses aqui, ó. A Fabrícia, a gente tava aqui esse dia conversando. O Fabrícia falou. Se tio Bar é o que há, a Fabrícia é velha. Mais velha que a Fabrícia é o alemão. A Fabrícia... Dono do bar. Tio Bar com a Fabrícia ia. Por que que as quartos do bar faliam? Não faliu. Faliu. Não, não, não. Se não tá hoje, até faliu. Não faliu. Eu vendi. É porque é o bar que ninguém tem dinheiro. Bar de faculdade, amigo. Quantas pessoas davam nesse bar por noite, assim, mais ou menos? Tinha que davam umas 400, 500 pessoas por noite. Caralho. Era muita gente. Só que vinha aqueles estudantes de medicina. Cuidado. Cuidado com médicos de 2003, 2004. Atenção, você que se... Cuidado. Quando você for no médico que ele se formou em 2003, 2004, qual é o cuidado? Cuidado. Tudo maconheiro. Mas se o bar vendia maconha? Não. Mas eles iam no meu bar, pediam uma cerveja. Aliás, tipo, o professor faltava. O professor faltava. Não foi trabalhar hoje. Aí a turma tinha aquelas duas aulas livres, né? Hã? As duas boas aulas? É, ia pra onde? É o que há. É o que há. Aí eles iam, é o que há. Chegavam lá em 12. Ó, nós queremos comprar a caixa. Quanto você faz? Como se fosse uma caixa em 12, era muito, né? Duas cervejas por pessoa. É, se fizer as contas, né? Puta que pariu. Realmente. Aí você fala, tá bom, vou dar um desconto. Tá, vou fazer cinquentão, cenzão. Não lembro a época o dinheiro que era. Se acalma. E aí? Nervou. Não, se acalma. Esse bar já faliu. Quando o cara não gasta, eu fico nervoso. Eu sei. Aí, o cara, você dava uma caixa em 12, eles ficavam mais fora do que dentro do bar. Porque pegava a garrafa e ia pra fora. É, fazia isso. Mas isso não mudou a pergunta. Mas fazer o quê? Hã? Fumar maconha, banda de maconhinha. Banda de maconhinha. Isso é o quarto bar. Quinto bar. Quinto bar. Ih, não, eu pulei algum bar. Você pulou, enfim, foda-se. Eu tô vivo. Depois do UECA, foi qual? Ah, Boteco de Sampa. Boteco de Sampa. Boteco de Sampa. Existe até hoje, não? Porra, sucesso. Boteco de Sampa. Boteco de Sampa é sucesso hoje. Na Avenida Água Verde, ali de... Ali. Sim, mas o Boteco de Sampa era teu. Porque o Boteco de Sampa existe até hoje. O Boteco de Sampa é o abrigo com o tio que eu tinha. Sim. Que eu tenho, né? Ele tá vivo. Tem. Aí nós abrimos o Boteco de Sampa. E ao mesmo tempo que eu abri o Boteco de Sampa, eu abri um outro negócio. Eu tinha dois negócios. Um de dia e um de noite. Que é o Boteco de Sampa e outro negócio. E daí, eu tinha que trabalhar muito. Realmente. Eu acordava oito da manhã e fechava o bar duas da manhã. Aí não deu certo. Aí não deu certo. Aí eu escolhi trabalhar de dia. Entendeu? Eu tinha uma loja de carro. Aqui era uma loja de carro, né? Exatamente. Aqui. Aqui era uma loja de carro. Então eu tinha uma loja de carro e tinha o bar. Aí não dava pra acordar oito da manhã e trabalhar até duas da manhã. Não dava. Ninguém aguenta, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Aí fechou a sociedade do Boteco de Sampa. Aí eu vendi pro meu tio, que era meu sócio. Sim. Passei pra ele e fiquei só com a loja de carro. Graças a Deus ele foi bem. Foi, 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 foi. O bar foi sucesso. Até hoje é sucesso. Quem quiser conhecer o Boteco de Sampa é um bar maravilhoso. É bom. Maravilhoso. O armazém do alemão é melhor, mas o Boteco de Sampa é maravilhoso. Sexto bar ou é sétimo? Sétimo. Sétimo bar. Sétimo bar. Aí quando eu tinha loja de carro, aí o Lula deu isenção de imposto pra Deus e todo mundo e a minha loja de carro faliu. Aí eu falei, vou voltar às origens e vou montar um armazém do alemão. Aqui. Aqui. Por que armazém do alemão? Porque o meu apelido é alemão. Desde que eu sou moleque. Alemão, 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 alemão. E eu sou um cara que gosta de coisa velha, velharia. Por que você é velho? Quanto você falou que eu tinha antes? 102? 102. Tá errado, eu tenho 106. E cabeça, 190. Fogos. Pará, pega essa beijinha ali pra mim, por favor. Aí eu montei o armazém do alemão. 2010. Que tem uma placa ali fora. 2010. Desde 2010. E foi o primeiro bar que eu montei sem sócio e sem ajuda de ninguém. Fiquei louco. Falei, eu vou montar o melhor bar de Curitiba. E hoje é. E hoje é o melhor bar de Curitiba. Tá, deixa eu te perguntar. Fazer um agora só pra gente fazer um playmobil aqui. Obrigado por encher meu copo. Fomiguinha, pega mais um na pala, por favor. Só pra gente montar. É que assim, ó. Eu e o alemão, a gente se dá muito bem desde... Não, não é. Porque esses ingressos só do armazinho do alemão. Vamos lá. Não, mas no começo nós não se dava bem, não. Primeiro dia desse... Isso aqui eu mandei tomar no cu. Foi no primeiro dia. Foi no primeiro mês que nós se bicávamos. Primeiro show. Primeiro show. Não, mas nós ficamos um mês se bicando. Um mês. Primeiro show eu mandei o alemão tomar no cu. Falei que o dono de bar... Também mandei ele tomar no cu. Mandou embora do madeiro. Primeiro show. O que acontece? Eu tava vindo de um bar onde os caras passaram a perna em nós. Na portaria, tipo. O que acontece? É muito difícil pra um comediante, ou pra quem faz comédia, pra quem faz algum trabalho, trabalhar em bar. Que os caras falavam pra nós o seguinte. Não, cara. A portaria é de vocês. Quando a gente trabalhava, fazia cinco, seis meses de trabalho, trabalhando, batendo ponto, levando gente. Aí os caras vinham e falavam, não, porque agora vamos achar a portaria meia-meia. Quando nós viemos pra armazônia alemão, o que aconteceu? Ele falou, não, cara, a portaria é de vocês, eu só quero ganhar na consumação. Eu falei, porra, todo mundo fala isso. Aí chega o cara pra mim e fala isso. Eu falei, ah, você tá falando que vai ser isso agora. Daqui um pouco você vai querer metade do dinheiro que nós ganha. E ele falou, não, não quero nenhum real. Eu falei, você vai querer. Não preciso. Eu falei, você é ladrão. Não, eu falei. Pau no cu. Eu falei, você, você falou que você era ladrão. Fale pra ele não falar comigo. Ele nem era famoso. Fale pra ele não falar comigo. Eu falei que ele era ladrão. Não, nem era famoso. Ninguém conhecia ele. Não é ladrão. Ele falou, vai se morar no meu bar. Não apareça mais. Vai tomar no cu. E eu fui. Na outra segunda-feira eu tava aqui. Pedindo desculpas. Pedindo desculpas. Mas, claro, o cara falou que era diferente. Eu acreditei nele. Ele falou, eu sou o cara diferente. Eu não quero nenhum real ser, meu amigo. Encha meu bar e você ganha o seu dinheiro, eu ganho o meu. Eu acreditei pela última vez. Não, eu quero que você conte. Só abrindo pra ele isso aqui. Eu tenho poucos amigos. De coração. O que é amigo? É pessoa que visita a sua casa. Sem demagogia. Não precisa puxar o saco dele, que não abriga direto. Minha carreira mudou por causa desse cara. Esse cara fez mudar a minha carreira. Mudou a minha vida. Esse palco com essa plaquinha. Vocês não conseguem ver daí, mas tem uma plaquinha chamada Amazine Aleman aqui. Essa plaquinha mudou a minha vida. A vida da minha família, do meu pai, da minha mãe. Mudou a vida dos meus amigos. Essa plaquinha mudou a minha vida. Hoje eu vivo numa situação muito boa, que eu voltava, graças a Deus, a Deus, ao meu trabalho e esse bar. Esse cara me ajudou demais. Só que eu sou um dos poucos amigos dele que conhece... A gente fala dos bares que faliam, que tal, e é tudo maravilhoso. A gente tá tomando cerveja aqui. Ô, nenhum bar faliu. Faliu? Nenhum bar faliu. Nenhum. Porque eu sou foda. Não faliu nenhum bar. Qual bar faliu, caralho? Você já falou um momento que você faliu algum. Qual bar faliu? Qual é o que há? Não faliu. Eu vendi, porque não dava dinheiro. Mas eu vendi. Ele não aceita, velho. Não, não. Não faliu. Mas Alemão, você tá estourando muito bonito. Ah, se fodeu. Alemão, você passou... Não, você tá estourando muito bonito e tal. Só fala se você quiser. Porque eu acho que é uma história que uma hora vai dar um livro. Quando você morrer, eu vou escrever meu lugar de ele em cima de você. Royals. Não, você vai estar morto, mano. Não, foda-se. Pra mim é mulher daí. Não, você tem a mesma idade. Pra minha família. Tá bom, Bartô. Pra mim. Ele fala que ele é meu filho. É, eu vou herdeciar. Mas eu não tenho coragem de comer a mãe dele, não. Ele comeu quando ela era nova. Não. Eu nunca fui nessa cidade que a mãe me demora. Minha mãe veio dar pra ele aqui. Não, mentira. Mãe... Mentira. Me escreve aí. Mentira. A história que você começou no mercadinho, ou você começou a trabalhar quantos anos? Eu comecei com 13 anos. Pacoteiro. Pacoteiro aonde? No Jacomar. Jacomar é um mercado aqui da região. Pacoteiro, Jacomar, que é um mercado da região aqui. Na época era um mini mercado. Hoje é uma potência. Mas eu comecei com o pacoteiro. Quantos anos você tinha? 13. 12 anos. E aí, de pacoteiro. Pacoteiro é a galera que fazia os pacotes. Empacotava a compra. Tipo, a família ia fazer a compra e você ficava ali depois do caixa, passava no caixa. Hoje em dia, dentro do... Aí você ficava empacotando. Os mercados tem isso. Por exemplo, São Paulo vende sacola, né? Hoje em São Paulo, não tem mais a profissão de pacoteiro. Aqui não vende sacola, mas não tem mais pacoteiro. Não tem pacoteiro. Aí tem pacoteiro no Jacomar. Isso é o começo da história desse cara. De pacoteiro que vem pra onde? Aí meu tio tinha uma lanchonete. E o cara que trabalhava pra ele, tava dando uma garfiada nele, né? Sempre. E porque ele tinha outra atividade, tinha lanchonete. Então ele não ficava na lanchonete. Ele deixou o cara pra aguardar. E o cara deu uma garfiada nele e daí ele precisava de alguém de confiança. Graças a Deus. Quantos anos você tinha? 13. 13 anos. 13 anos. Na Comar e fui pra lanchonete. Só que a lanchonete funcionava das 5 da tarde a 1 da manhã. Só que o meu pai falou, você só pode trabalhar até as 11. 11 horas eu quero você ir em casa. Aí eu falei pro tio, era meu tio na época, né? Eu falei, tio, meu pai falou que eu posso trabalhar pra você. Só que 11 horas eu tenho que estar em casa. E aí? Aí o meu tio falou, não, tranquilo. Que daí é a última hora, as últimas duas horas eu aguento. Não dá. E aí, você sabe a lanchonete ou pra onde? Aí eu fui pra um mini mercado. Mini mercado. Que é um mercadinho de vila. É, mercado de vila, mercado de vila. Que daí meu tio, ele vendeu, trocou na verdade. É o mesmo, é o mesmo. Ele trocou essa lanchonete por um mini mercado. Mercadinho de vila, sim. Mercadinho de vila. Ele trocou, negociou lá e tal. E eu fui trabalhar no mercadinho de vila. Aí eu fui trabalhar no mercadinho de vila. Só que como eu estudava de manhã, eu só trabalhava depois do almoço até fechar. Só que daí lá eu fechava 10 da noite. Porque era mercado, né? O mercado não ficava até tarde. Depois, esse meu tio não queria mais. Eu falei, eu compro. Então, preste atenção. De pacoteiro, no Jacomar, a comprar um mini mercado. Aí eu já tinha 17 anos. Aí eu falei, eu compro o teu mercado. Me venda fechado. Você juntou o dinheiro? O que aconteceu? Cara, o tempo que eu trabalhei pra ele, eu fui pagando um consórcio de um carro. Aqueles consórcios de boleto ainda que vendia na época? Não, não, não. É que aqui em Curitiba é muito famoso o consórcio de Servopa. Entendeu? Tipo assim... A Servopa não dá nada pra nós. Não, não dá nada, mas... É que era muito famoso na época. Tipo, ninguém conseguia guardar dinheiro. É que lá no Ceará tinha aqueles consórcios de moto. Então, você pegava uma moto... É, comprava você lá uma... Na época, uma moto. Aí você ia pagando umas parcelinhas. Mesma coisa. Mesma coisa aqui. Depois você vendia. Não, é que aqui assim... Tipo assim, você pegava 60 vezes. Qual carro que você quer? Um Golf. Não, na época não tinha Golf. Ah, Golf. Na época era Brasília, Fusca, Golf, Belina... Posso comprar um Chevette? Entendeu? Chevette. Um Chevette. Então, é... E na época, o meu... Eu metido, né? Me dá o consórcio do mais caro. Era o Golf GTI. Você acabou de falar que não tinha Golf, cara. Era a época do Golf. Não tinha Golf. Ah, Golf. Tá bom. Era o Golf. Aí eu falei lá, eu quero esse Golf aqui. Não, minto. Não era a GT. Era a GTS. GTS. E eu fui pagar o consórcio. Cara, eu lembro. Nunca vou esquecer. Eu ganhava 100 reais. E o consórcio era 85. Puta que pariu. Sobrava o quê pra comer alguém? Sobrava 15 anos pra pagar a passagem de ônibus e tentar a sorte. Entendeu? E a sorte nunca vem pra nós. É, às vezes. E aí? Você pegou os passados do consórcio? Aí o que aconteceu? Eu paguei de 60 vezes. Eu tava acho que em 54, 55. Parcela número 55. Aí o meu tio falou assim, eu vou vender essa porra aqui. Eu falei, eu compro. Ele falou, você não tem dinheiro? Eu falei, eu tenho. Tenho consórcio. Tem consórcio. É. É uma poupança forçada, né? Exatamente. Tem que pagar. Porque na época... O povo é assim, ele tem que ter a conta pra pagar. É porque na época não dava, cara. Se você botasse dinheiro no banco, não sobrava nada. A inflação fudia tudo. Que ano que era isso? Puta que pariu. Agora você vai ter... 90. 90. 90, 91. Sou velho, cara. Era época que você comia... E eu 50? Era época que ele comia a minha mãe. Aí, beleza. E dei de entrada o consórcio. Fiquei devendo um monte de parcela pra ele. E comprei o minimercado. E aí tocou. Do minimercado... Com 18 anos eu era dono, amigo. Eu era dono de mercado. Minimercado. Mercearia. Sei lá como é que vocês sabem. E aí da mercearia, você foi pra onde? Aí da mercearia, meu pai quis montar um bar. Uma lanchonete. Daí da lanchonete, eu entrei com dinheiro pra ajudar meu pai. Não, não. Só pergunta, irmão. Só assim, ó. Você tá falando muito assim. Só pra galera entender também. O povo da tua família já trabalhava assim com comércio? Tô pai, tua mãe? Meu vô, amigo. Meu vô era dono de boteco no Rio Grande do Sul. Então, tipo, já vem de família, né? Tô pai já trabalhava com o negócio, já, né? Normal, normal. Vem de família. Um puxa o outro. Não, sim. É dom. Porque pega é gosto, né? É dom, é dom. É normal. Tá no sangue, tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. De família. Um puxa o outro e vem, 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 vem. Eu só quero saber de uma coisa. Assim, que eu entrei aqui na Armazé Alemanha em 2010 e a gente penava. Nós, no final de 2013, e aí nós fiquei manos penando aqui pra trazer público. E eu nunca perguntei isso pra você. E eu vou perguntar aqui quem tá gravando essa One Dose História. E eu queria muito saber de você o que fez... Porque esse cara me deu um dinheiro pra investir na minha carreira. Isso eu vou errar pra minha vida toda, enfim. O que fez você acreditar em mim? Acho que eu nunca te perguntei. Sinceridade. Sinceridade. O que fez você acreditar em mim? Porque um cara pegar, tipo assim, uma grana na época, que era uma bala. E tá assim, eu falava, toma, vai. Eita, ó a plaquinha. Falar assim, toma esse dinheiro e vai fazer sucesso. O que fez acreditar em mim? Você ser igual eu. Pão no cu. Porque nós somos pau no cu. Aí, ó. Bateu no negócio aqui. Esse cara é pau no cu. Sou pau no cu. Nós somos pau no cu. Que bom. Porque a hora que eu vi que ele era pau no cu igual eu, porque eu sou pau no cu. E ele é pau no cu. A hora que eu vi assim, falei... Esse cara é igual eu. Podia ser por uma coisa boa, né? Não. Não é pra ser pau no cu mesmo. Não, mas... Cara, você não tem ideia, assim, tipo... Sabe quando o santo bate? Sim. Não bate. É igual você vai no ponteiro, você vê aquela puta e fala... Ela é feia, mas eu vou comer ela porque ela é gentil. Aí, 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 é isso aí, caralho. É isso aí. Não tem, ó. É... A hora que você vê o cara e fala assim... Esse cara é igual eu. Ele é pau no cu. E os pau no cu... Ô, porque aquele cara que é legal, que te admira, que te abraça, te beija... Esse te fode no final. Eu vou te passar um recado. Aí, aquele cara que te critica, que bate de frente com você, ele é igual você. Entendeu? Vamos te parar.